Salve, salve, bem-vindos de volta a este canal dirigido por aí, pode ser também do volante, estamos dirigindo e aqui é bem mais atualizado que o Google Street View, estou saindo agora de Maracanãú, do Distrito Industrial e vou voltar para Fortaleza, no vídeo anterior vocês viram exatamente o caminho contrário e agora é o caminho de volta para a capital, então vou sair do Distrito Industrial em direção à capital cearese, Distrito Industrial na cidade de Maracanãú, na grande Fortaleza e agora eu estou de volta, indo de volta à Fortaleza, cidade de Fortaleza. Então, me acompanhe nesta passeada, neste rolê. Estou de volta à Fortaleza, cidade de Maracanãú, Estou de volta a Fortaleza, cidade de Maracanãú, Estou de volta à Fortaleza, cidade de Maracanãú, Estou de volta à Fortaleza, cidade de Maracanãú, estou de volta à Fortaleza e proteína de Maracanãú, São de volta à Fortaleza e, artística de Maracanãú, e não se sem problemas que produziram, Amém. 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 A volta é bem mais tranquila aí na rotatória do que na hora que eu fui para Maracanã. No vídeo anterior tem esse caminho em sentido contraio. Aqui eu estou indo de Maracanã ou para Fortaleza. Amém. 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 Aqui já é cidade de Fortaleza, aqui. Aqui a gente já está no Mondumbi. Mondumbi. De vez que eu escrevi este nome errado ai o cara me xingou. Mondumbi. Mondumbi. Isto é o?" Calor Meio dia e 41 Olha o carro roxo Um troller 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 roxo Amém. 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 E um belíssimo troll aí na frente. Belo carro esse troll aí. O cara tá com um somzão aí. Quem gosta de barulho. E aí é o Lagoa da Parangaba, de novo, aparecendo no canal. Tchau. Tchau. Agora aqui já é o bairro de Hockey Club. Aqui do lado, o Piscinho Centro de Treinamento do Fortaleza Esporte Clube. Passando aí do lado. Logo ali na frente já é o North Shop Jockey. É isso, meus caros. Clique, curta, compartilhe e inscreva-se neste canal. Para que eu possa fazer mais vídeos para vocês. E ficamos por aqui na rua Professor Manuel do Jockey Club em Fortaleza Capital. Abraço e até o próximo rolê. Tchau. 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 Obrigado por assistir.